E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Heavy Bus Simulator! Eu vou jogar no meu PC mano, vamos lá então, partiu, vambora! Galera, eu tô sem ônibus, eu não tenho nenhum ônibus aqui ainda, vamos aqui na garagem, vambora comprar um ônibus. Ih, tá carregando um novo cenário, calma aí, eu não comprei ônibus nenhum, eu não comprei nenhum ônibus. Ah, vai mostrar propaganda, ah mano, as propagandas são fogo mano. Beleza, galera, vamos comprar aqui o ônibus, eu já dei uma olhada, tem alguns ônibus legais aqui. Tem essa aqui, Princesa do Oeste, tem o do Heavy Bus Simulator, tem esse ônibus aqui, Visão Dinâmica SA, Expresso Sol Nascente, Princesa do Leste, Contigo. É, só tem esses ônibus, só que pra eu pegar os outros ônibus, eu preciso passar de nível, então vamos começar lá de baixo. Vou comprar esse ônibus aqui, o AGK Viagens, eu vou deixar vermelho assim mesmo, mano, não vou mexer não cara, vambora. Confirma? Sim. Dirigir esse veículo, sim. Vamos lá então, galera, tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o like, deixa o comentário, e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Tá rolando aí uma promoção muito bacana, a pessoa que mais comentar, a pessoa que mais dá like, mais compartilhar com seus amigos, a galera, a pessoa que mais chegar junto no canal, quando fizer 100 mil, eu vou dar o G27, mano, vou dar o G27 pra pessoa que mais participa no canal, e uma mosca aqui voando aqui, participando aqui do vídeo. Pô, mosca. Vamos lá, galera. Então, participa no canal aí, galera, participa, hein. Deixa eu ver aqui, olhar para a esquerda, olhar para a direita. Ok, ok, muito bem. Cadê meu volume? Deixa eu botar meu volume aqui. Porra, mosca, sai daqui, pô. Não, não, no outro vídeo era o mosquito, hoje é a mosca, mano. Bora andar aqui. Beleza, galera, beleza, agora sim, mano, agora a gente vai. Bora tirar aqui o freio de mão. Muito bem, vamos lá. Vamos aí. Acho que eu tenho que estacionar aqui, né. Nem mostrei o ônibus para o pessoal. Ai, 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 ai. Vamos parar aqui na garagem. Ai, não, 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 cara. Nossa, eu já... Caraca, galera. Eu já estou tocando terror, já, mano. Já estou tocando terror. Ribeirão Preto, ó. Vamos pegar aqui os passageiros, ó. Tem de Ribeirão Preto, São Paulo. É, 2616. Vou pegar de Ribeirão Preto, São Paulo, porque parece que é perto, né. Vamos aqui para Ribeirão Preto. Vou aceitar. Vamos lá, galera. Entra no busão assim mesmo, mano. Ah, eu não vou parar certinho, não. Entra, entra, todo mundo. Bora, 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 bora. Bora, mano. Olha só como eu estacionei, cara. Que loucura. Vai, vai morrer todo mundo. Todo mundo vai morrer. Ai, cara, eu sou muito jegue mesmo. Calma aí. Calma aí, eu sou muito jegue. É... Porra, agora eu fiquei na dúvida, bora. Ah, dane-se. Vambora. Opa, opa. Ai, cara. Vou matar todo mundo aqui, cara. Vambora. A saída é para onde aqui, agora? Não, a saída... Eu posso sair por aqui também. Vambora, 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 vambora. Não, não tem saída ali, não, cara. É uma rua aquilo ali. É uma rua, pô. Vambora. Ah, não, não, não. Ah, abriu para mim. Obrigado, obrigado. Olha lá, ó. 98% já ali com os passageiros ali, mano. Não estou falando. Vambora. Partiu a viagem. Vambora para Ribeirão Preto, São Paulo. Estou se ligando no mapa aqui também, cara. E aí tem isso também. Você tem que se ligar no mapa. Olha os carinhas de moto. E aí, galera? Vambora, vambora. Vamos tranquilão aqui. E aí, cadê o... Caraca, vambora, vambora. Galera, esse é o Heavy Bus. Se você quer mais vídeos de Heavy Bus ou de Heavy Truck, cara, é só você deixar o like. Mano. Não estou conseguindo frear aqui, não. Não estou conseguindo frear aqui, não, cara. Então vamos tranquilão aqui, mano. Não estou conseguindo frear aqui, não. Bugou aqui, ó. Bugou, bugou. Deixa eu ajeitar aqui, mano. Ah, qual é, cara? Fala sem. Vamos salvar aqui já a parada. Cadê salvar, meu? Ah, mano. Então vai ser no manual. Beleza, beleza, galera. Beleza. O freio aqui vai ser no manual. Vamos lá agora. Agora a CIS vai para valer, mano. Viagem completa para Ribeirão Preto São Paulo. Galera, eu não consegui, não tem como colocar o G27. Vou te explicar, vou explicar a vocês por quê. O que os canais que vocês veem, vocês estão vendo aí que tem uns canais que estão jogando com o G27 e tal. Os caras estão jogando com o G27. Mas o que acontece? A produtora do jogo disponibilizou para os canais grandes. Ih, carregando o cenário. Eles disponibilizaram a versão PC oficial só para os canais grandes. Então é por isso que a galera está jogando com o G27, mano. Porque eles têm a versão para PC, mano. Então a versão para PC dá para jogar com o G27. Agora, essa versão que eu estou jogando aqui é a versão para Android. Eu estou jogando no PC. Eu estou emulando, né? Emulando. Não sei se fala assim mesmo. Não sei se é assim que se fala. Mas eu estou jogando no PC, mas a versão é Android. Então não dá para colocar o G27. Não dá. E esse jogo não tem ainda oficial, assim. A versão para PC não tem ainda. Então, mano. Mas o que me resta fazer é só chorar mesmo, cara. É só chorar. Os caras só... Só deixam o meijo para os canais grandes mesmo, cara. Agora, para os canais pequenos, já era, velho. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal. A galera que está deixando... Ai, cara... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Oh, mano. Oh, mano. O Volont está bugando aqui para mim. O Volont está bugando aqui, mano. Tem que prestar atenção aqui. Está bugando. Galera, jogar esse jogo no celular É muito ruim Pra quem tem celular de vidro Porque o celular esquenta demais Aí não dá, mano, pra jogar no celular A bateria descarrega E eu vou tomar uma moto Não? Beleza E as viagens são bem demoradas Tá vendo? Eu não tô conseguindo frear, mano Eu configurei aqui pra frear Os passageiros vão ficar malucos comigo aqui, mano Não tem aquele filme lá que... Deixa eu dar uma freada aqui Não tem... Deixa eu dar uma freada Não tem aquele filme lá que... Que o carro é desgovernado e tal Então, tá parecendo igualzinho, mano Eu configurei pra frear no teclado, mas... Não tô conseguindo mais Freio, 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 freio Que tem pardal aí, mano Opa, opa, quebra-mola 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 fraquinho Ah, já cheguei em Ribeirão Já cheguei, caraca, mano Cheguei? Ah, cheguei em Ribeirão Preto, galera Essa foi rápida, hein? Essa foi rápida Essa foi rápida, mano Que o outro vídeo demorou pra caraca, velho Aê Vamos andar devagar aqui Não quero fazer cagada, mano Quero andar na moral Opa, calma aí Agora o negócio é o mapa Você tem que se ligar no mapa ali, ó Eu tenho que virar Aqui, aqui O sinal tá verde Pra onde que eu tenho que virar agora, mano? Ah, é pra cá, é pra cá E onde que eu tenho que entrar? É aqui? É aqui Calma aí, calma aí Esse é o ônibus Esse é o ônibus Vamos lá Vambora Vambora Estacionar aqui De boa Pô, mas eu tenho que parar lá, não é não? Deixa eu ver É lá que eu tenho que parar, mano Não é que não Paradinho aqui, mano Nossa, ó Mais uma vez Eu vou parar todo errado aqui, tá? Será que... É, vou deixar a galera já na... Já na... Já no guixi, mano Ai, não, cara Aê Pressione o botão Para finalizar a viagem Abrir a porta Agora eu tô no nível... Ah Eu tô no nível... Tá zero Cadê a galera desse ano? Ah, ali é, galera Valeu, valeu, pessoal Valeu, hein Valeu, passageiros Valeu, mano Valeu, valeu Show Volte sempre na aviação Luanzão Ai, cara Galera Pô, mano Essa mosca, mano Produção Cadê o SBP, produção? Tem que matar essa mosca aqui Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado aí A galera que assistiu Deixa o like aí, mano Se você quer mais vídeo De Heavy Buzz Deixa o like Deixa o like aí Compartilha com seus amigos E Até a próxima Valeu Tamo junto Sempre Sempre Um abraço Se inscreva no canal Quem ainda é Ai, hum Mordi a língua Hum Caraca Mordi a língua, mano Ai Valeu, galera Ô carinha Tchau 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 Obrigado.